Os ingredientes são alho, cebola, isso aqui é a base de todos os temperos, tá? Aí o que você vai acrescentar mais aqui nesse? Eu vou colocar a pimenta dedo de moça, tá? Só que eu vou colocar sem a semente, tá gente? E aqui a páprica picante. O sal, vamos colocar aqui o sal grosso, esse sal grosso aqui é natural, é sal grosso puro, tá? Não tem temperinho nenhum. Este daqui, eu já tenho tempero nele, ervas finas. O que que tem aqui? Aqui tem alho, cebola, tudo desidratado. Salsinha desidratada, tá? Então, esse aqui já é um sal temperado que a gente pode colocar também, tá? Então, nós vamos começar a fazer aqui. Primeira coisa, eu vou descascar e nós já vamos fazer o nosso tempero, tá bom? Já tá tudo descascado, agora nós vamos picar bem picadinho. Eu vou colocar aqui no triturador, pra gente triturar bem trituradinho aqui, tá bom? Como não vai caber tudo, né? Então, a gente vai fazendo aos pouquinhos, tá? Aqui eu tinha uma cebola, que era meia roxinha, vou colocar também, ó. Aqui. E aqui eu vou bater com todos os alhos. Aqui, deixa eu colocar mais metade aqui. E vamos ficar bem picadinho. Vou colocar um pouquinho de páprica, tá? E agora aqui nós vamos dar uma... Olha, pronto. Já picou tudinho aqui. Agora nós vamos misturar aqui, ó. Olha que beleza que tá. Esse tempero, eu gosto de deixar num vidro, dentro da geladeira. Ele dura assim... Olha, gente, dura mais de 30 dias, viu? Se você deixar na geladeira, não tem problema nenhum. Conserva, porque vai o sal, né? E vai também, agora eu vou colocar o óleo nele. Olha que beleza. Olha, tá vendo? Agora a gente mistura bem misturado aqui. E eu vou colocar o óleo aqui, tá? Então, já tá tudo aqui. Vou misturar bem misturadinho. Olha, eu vou colocar óleo, tá? O óleo e o sal conserva, viu? Olha que beleza. Então, quando você vai fazer uma carne, temperar um feijão, pode usar esse tempero, viu? Pra um peixe também, tá? Mesmo colocar assim, fazer um arroz. É que como esse daqui tem pimenta, é bom usar assim quando não for fazer uma comida com a criança, né? Mas como não tem semente, não fica ardido, viu? Só fica aquele ardorzinho bem, bem também. Olha, aqui só tem duas pimentas pra... Aqui tem um quilo de cebola e alho, né? Então, não é muita pimenta, tá bom? Agora nós vamos colocar aqui em vidros, tá? Pra vocês verem como é que eu conservo ele. Eu já lavei os vidros, já esterilizei ele, tá? Então, eu lavo com água, detergente, né? Aí depois eu deixo escorrer, aí fervo uma água e jogo neles, tá? Ou eu coloco diretamente na água e coloco pra ferver o vidro, tá? Mas eu acho mais prático assim e seriliza do mesmo jeito, tá? Aí a água quente fica dentro dele, né? Olha, gente, então você já imaginou? Você chega em casa, já tem o tempero pronto, não precisa ficar... Ai, vai ter que picar cebola, picar alho, picar pimenta, né? Olha, você já tem aqui, ó, um tempero prontinho pra você colocar na sua carne. Não é demais? Então, aqui eu vou fechar, bem fechadinho, ó. Tem mais um vidro aqui, ó. Que eu vou colocar aqui, ó. Olha que maravilha, gente. Nossa, é tão prático tudo isso. Você faz rapidinho, é um dia só que você vai colocar a mão na cebola, no alho, né? O resto, ó, tá tudo aqui. Olha que maravilha. Deu dois vidros grandes, tá? Isso aqui pra mim... E olha que eu faço coisa, né? Eu coloco aqui, dá pra uns 15 dias ou mais. Ó, tá vendo? Então, tem dois vidros aqui. Deixa eu fechar ele, ó. Então, fica bem lacradinho, bem arrumadinho, ó. E eu tenho esse daqui ainda, ainda tem um vidro desse, que esse daqui é com... Esse daqui tem sal, né? Óleo, cebola, alho. Só que aqui eu tenho alho poró e salsinha. E tenho o sal grosso sem aquelas ervas. Então, esse daqui eu tempero, faço arroz, coloco no feijão também, né? E olha, então, a gente tem sempre um temperinho na geladeira, tá vendo? Bem, meus amores, gostaram aqui da nossa receita? Bem, eu não vou fazer inveja pra vocês, que eu não vou experimentar. Esse daqui eu vou pôr na minha próxima receita aqui. Vou fazer um arroz com esse de pimentinha, pra ver como é que vai ficar, tá? Aí eu conto pra vocês, tá bom? Bem, meus amores, espero que vocês tenham gostado, tá? Beijo grande pra vocês e até a próxima receita. Tchau, tchau!